Vai ser aqui, bicho. Aqui neste lugar. Neste circo máximo. Nesta arena de concreto onde todos os anos desfila o imperador-povo. Carregando em triunfo a emoção e a fantasia de milhares de brasileiros. Eu nem sei se dá pra aguentar. Imagino que terá passado o coração sensível de Braguinha. Toda a mangueira aos seus pés. E Erivelto Martins. Que justa homenagem a um sambista tão querido e importante. Caymmi. O grande Caymmi que pegou um Ita no Norte sem imaginar que iria atracar na Praça da Apoteose. Quanta glória! E eu agora vou sentir toda essa emoção. Será que dá pra aguentar? O rei sou eu Nessa cidade... No tempo, no tempo da jovem quadra foi rei Que até hoje não tem pra ninguém. Eu sonhei! Eu sonhei! Eu sonhei! Eu sonhei! E o rei cantava o acorde também. Mas eu sonhei! Eu sonhei! Eu sonhei! Eu sonhei! E o rei cantava o acorde também. E esse pagode ficou da melhor qualidade. Foi tão bom que esse sonho se tornou realidade A galera bate palma, fica toda agitada Quando ouve o seu cantar És o rei da jovenidade No tempo da nova iguana foi rei E até hoje não tem pra ninguém Só rei, só rei Que o rei cantava a moda e foi rei Mas eu sonhei Que o rei cantava a moda e foi rei Juro por Deus que não minto com sinceridade Sabe como é Vi o pego aberto, o Carlos Eu tô me sambando no pé Tem uma garota, papo filme Que eu já estou me aquecendo Vai começar o pagode do pó de mim Gente que eu estou bebendo Mas eu sonhei No tempo da nova iguana foi rei E até hoje não tem pra ninguém Olha quando eu sonhei 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 Que o rei cantava a moda e foi rei Sonhei 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 Que o rei cantava a moda e foi rei Toda coisa vai mudar Tu pega a guitarra e eu pego o cavaco Cantando o pagode pra gente conversar O tempo da nova iguana foi rei E até hoje não tem pra ninguém Sonhei Sonhei Que o rei cantava a moda e foi rei Meu batalhão de pagodeiros Meninos maneiros estão de parabéns Ouvido Roberto Carlos Que canta e versinho também Foi tamanha emoção Conhecer meus companheiros Só tive satisfação Versando com bons pagodeiros No tempo da nova iguana foi rei Que até hoje não tem pra ninguém Olha quando eu sonhei 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 Que o rei cantava a moda e foi rei Sonhei 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 Que o rei cantava a moda e foi rei Que o rei cantava a moda e foi rei Os reis do pagode no Brasil Nesta revolução musical maravilhosa